Olá a todos, eu sou a Liz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou muito excited para o vídeo de hoje, porque eu vou testar aqui com vocês pela primeira vez esta gama da colorista. Oh meu Deus! Para quem não sabe o que é esta gama da colorista, no fundo são tintas que vocês aplicam no vosso cabelo, mas é uma coloração temporária, ou seja, nada disto é permanente e é uma coloração que vocês fazem durante uns dias no vosso cabelo. E eu confesso que já conheci esta gama há uns bons meses, já vi muita gente também a mudar o seu look, a experimentar estas colorações, mas nunca experimentei. E agora que já estamos no verão, os festivais vão mesmo começar, acho que é sem dúvida a melhor altura para testar isto aqui com vocês. A gama que eu vou testar é a colorista Washout, que é precisamente aquela que vos falei, a que vai sendo com as lavagens. Eles têm várias cores disponíveis, tenho aqui este rosa pastel, este aqui dura uma semana, ou seja, duas a três lavagens. Depois tenho aqui este azul pastel, que já dura duas semanas, entre cinco a dez lavagens. Este aqui pêssego maravilhoso, que também dura uma semana, ou seja, entre duas a três lavagens. E depois eles têm estas duas cores mais perrantes, este azul elétrico e este rosto também super forte. E estas aqui duram duas semanas também. Eu vou testar hoje aqui com vocês estas duas cores, que são a rosa pastel e o pêssego pastel. Eu confesso que ia toda lançada para o azul pastel, só que é assim, malta, isto dura duas semanas. E eu, a partir da próxima semana, tenho cinco casamentos seguidos em todas as minhas semanas. E confesso que não me apetece muito ir de cabelo azul para um casamento. Por isso, e também como é a primeira vez que eu testo, eu vou utilizar estas cores, o rosa pastel e o pêssego pastel, como vos disse, duram uma semana, entre duas a três lavagens. E todas estas cores que eu vos falei aqui, são mais indicadas para cabelos claros ou cabelos loiros, como é o meu caso. Aliás, até diz nas embalagens que estas cores não são visíveis em cabelo castanho ou cabelo mais escuro. No entanto, eles também têm esta gama washout, com cores mais fortes, indicada para cabelos castanhos. Ou seja, meninas com cabelo castanho, também há opções para vocês, por isso podemos todas mudar a cor do nosso cabelo. Ah, outra coisa, apesar desta ser indicada para cabelos mais claros e loiros, também serve para cabelos hombré ou com madeixas. Aqui como está na embalagem, vou fazer um close para vocês perceberem melhor. E pronto, malta, acho que já vos apresentei isto mais ou menos, por isso vamos a isto. Pronto, malta, vesti a minha t-shirt de Color Run. O que é que foi a isto? Eu fui mesmo, malta, eu fui à Color Run. E a primeira coisa que eu vou fazer é, obviamente, escovar o meu cabelo, não é verdade? Pronto, entretanto, malta, a luz está a ir e vir porque está sol e está nuvens, mais uma vez, a sério. Sem nada, é fácil gravar assim, portanto, se houver algumas diferenças de luz é por causa disso, malta. Pronto, então vou abrir o tom pêssego, como já vos falei. Então, e aqui dentro vem o produto, obviamente, isto aqui, qual é a capacidade? 80 ml. Umas luvas, porque óbvio, não é? E aqui instruções, vamos lá ver. Temos aqui a opção Full Head Look, Ombre Look, Highlights Look. Pois, malta, eu não vou fazer um Full Head de cabeça Pink e Peach, malta, não vai dar. Eu vou optar por um Ombre Look, que ou seja, é aquele de agrado de, desde aqui do meio do cabelo até às pontas. Divido o cabelo em duas partes, com as luvas postas, premo tudo de colorante nas mãos, certo? Começo a publicar nas pontas, massajando o cabelo até chegar ao nível do queixo. De baixo para cima, certo? Para cores pastel, deixar atuar entre 15 a 20 minutos. Para cor vibrante, deixar atuar entre 20 a 30 minutos. Esta coloração contém tratamento amaciador, pelo que não é necessário aplicar o tratamento. Basta secar e pentear o cabelo, criando o teu look. Portanto, é isto, malta. Ah, estou com muito medo. Isto não é de toda a primeira vez que eu pinto o cabelo, eu já pintei a sério o meu cabelo. Eu vou-vos deixar aqui o link da história do meu cabelo, em que eu vos mostro tudo, desde os cortes que eu fiz, franja, cabelo braquivo, cabelo braquivo, cabelo preto, castanho, ruivo. Portanto, eu não tenho nada medo de mudar, mas pronto, sabe, a pessoa fica sempre um pouco. Espero que isto não fique feio. Portanto, já penteei o meu cabelo. Vamos dividi-lo em duas metades. Entretanto, mudei t-shirt exatamente para não sujar o meu top todo, não é? Podem fazer com uma toalha. Isto vem com quatro luvas. Pronto, malta, momento, não é verdade. Pronto, ele tem esta cor, assim, como estão a ver. Estou com medo. Vou aqui espalhar. Pronto, e assim, agora das pontas para cima, não é verdade? Estou a fazer de baixo para cima e depois aqui os restos vou fazendo aqui um bocadinho mais acima, mesmo para tentar fazer aquele degradé. Agora, vamos ao outro lado. Não se esqueçam que eu ainda vou colocar o cor de rosa. Portanto, não vou estar a encher isto de pêssego, porque idealmente vê-se um pouquinho de rosa também. Pronto. 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 Acho que estamos. Ai, meu Deus. Isto aqui não cheira nada mal. Ou seja, tem um cheiro, mas é super neutro. Portanto, não se preocupem. Quase que eu não vou ficar a cheirar nada mal. Fase 1 terminada. Vou tirar as luvas e vamos passar ao cor de rosa. Uau! Que rosa lindão! Pronto. Que linda, Alda. Que linda! Pronto. E agora vamos repetir o processo. E a ideia é misturar as cores. Espero que isto resulte. E que dê para perceber a diferença de cores. Eu não sei. Vamos ver. Agora ao outro lado. Não acho que se nota. Acho que dá para perceber que aqui está um bocadinho mais rosado. Acho que vai rolar. Cor colocada. Confesso que isto foi super rápido e super prático de se fazer. Quer dizer, isto não tem nada que saber. É literalmente espalhar o produto pelas pontas. Os restos que me sobravam das luvas eu punha nas camadas aqui mais de cima do cabelo. Para ficar com aquele efeito de gradé. Não tem mesmo nada que saber. Não achei nada difícil mesmo. Portanto, é a mesma coisa para nós fazermos em casa. Sem qualquer dificuldade. E pronto, malta. Agora só nos restos a esperar. 15 a 20 minutos. Para a cor entranhar. Já sabem, se quiserem muito intenso deixam mais tempo. Eu não quero assim tão intenso. Até porque o meu cabelo é clarinho. E por isso é isso que eu vou fazer. Vou esperar 15 a 20 minutos. E já cá a volta, malta. Pronto, já passou o tempo. Deixei literalmente à volta de uns 15 a 17 minutos com o produto posto. Agora eu vou passar o meu cabelo por água e vou secá-lo. Portanto, eu vou aparecer aqui já com o cabelo seco. Porque, malta, toda a gente sabe secar o cabelo. Eu vou secar de cabeça para baixo. Portanto, não tem nada que saber. E vamos ver já já o momento da verdade, malta. Até já. Malta, tudo pronto para ver o resultado final? Em 3, 2, 1. Tadã! Ficou bem? Não ficou? Acho que ficou um degradê super subtil. Não estava à espera que ficasse de facto tão pastel como está. Mas é o que vendo. Portanto, ótimo. Acho que correspondeu totalmente às expectativas. Eu queria um tom pastel. Não queria com muita intensidade. Fiz o que dizia em embalagem. E este foi o resultado. Portanto, what you see is what you get. Não há como enganar. Estou muito contente. Gosto imenso. E não estou a habituar porque nunca tive o cabelo a secar, malta. Mas é mais uma coisa a adicionar à história do meu cabelo. Se calhar aqui eu podia ter feito um bocadinho mais. Mas pronto. Eu prefiro começar assim numa primeira vez para ver que tal. E das próximas vezes, se calhar, arriscar já aqui um pouco mais para cima. Mas gosto imenso do resultado. Eu vou só ondular o cabelo muito fast. Porque eu também quero ver como é que isto fica com o cabelo ondulado. E por isso vou agora passar a ondas. E assim fica então ondulado. Eu acho que prefiro ver assim. Porque de uma maneira muito geral, eu prefiro ver muito cabelo ondulado. Mas digam-me vocês o que é que acham. Entretanto, houve coisas que eu esqueci-me de referir. Como? Isto foi super fácil de lavar. A sério. Isto demorou para aí um minuto até a água sair limpa. Porque vocês passam com água abundante até a água sair totalmente limpa. E eu sei que de repente reparei. Tipo, o quê? Já está? Foi super rápido. O meu cabelo está super macio. Porque efetivamente já vem com o maciador. Portanto, não o sinto todo seco. E estou muito contente com o resultado de uma maneira geral, malta. Acho que isto é super fácil de aplicar. Não tenho mesmo nada que saber. Eu não sou de todo expert em coloração. Aquilo que vocês sabem é aquilo que eu saio. Portanto, se eu conseguir fazer isto, malta, qualquer pessoa consegue fazer. E por isso, eu desafio-vos agora a vocês a fazerem isto ao vosso cabelo. Se tiverem um festival... Isto é sem dúvida a grande tendência dos festivais deste ano. Portanto, experimentem fazer isso ou para o verão. O verão vale tudo. Façam o que quiserem. Portanto, eu desafio-vos a fazerem isto também ao vosso cabelo. Para quem ainda assim tem algum receio de experimentar estas colorações temporárias, há uns sprays também da gama colorista. São estes sprays assim. Isto aqui é um spray que vocês colocam no vosso cabelo e ele funciona um bocadinho como aqueles hair chalk. Que no fundo são aquele giz de cabelo, sabem? Que nós passamos pelo cabelo e aquilo fica marcado e dura apenas aquela vez. Estes sprays funcionam assim. Vocês fazem o spray no vosso cabelo, como é óbvio, e depois lavam e sai. A única desvantagem disto é que isto pode, de facto, deixar algum resíduo. Porque isto, no fundo, como é um pó, vocês ao passarem a mão podem ficar com algum resíduo nas mãos. É normal, com os hair chalk acontece a mesma coisa. Mas se vocês quiserem aventurar durante um dia, também têm esta hipóssis. Tem mais cores. Tenho aqui rosa. Tenho aqui este azul, que tem uma cor linda. Também há o tal azul pastel que eu queria experimentar. Portanto, vai na volta e ainda experimento um destes. Temos aqui cinzento e verde pastel e rosa pastel também. A colorista ainda tem outras duas gamas de coloração, mas não são temporárias. São permanentes de facto. E são esta aqui, que é a Ombre, e esta aqui, que é a Bleach. Isto aqui, no fundo, são descolorantes. Na Ombre, vocês podem fazer mesmo o efeito Ombre. Isto aqui vocês podem fazer só para ficar com este efeito assim mais clarinho. Ou podem usar como base para depois aplicarem esta coloração. Porque, como sabem, esta aqui que eu utilizei em particular só dá para cabelos mais claros. Ou com Ombre ou, de facto, com madeixas. E esta aqui é o Bleach. É mesmo para se vocês quiserem passar de um cabelo super escuro para um oiro platinado. E também podem, obviamente, utilizar como base para estas tintas que eu usei. Esta gama colorista washout custa à volta de 10€ e os freios também. E estas aqui, estas duas, custam à volta de 11€, se não estão em erro. Estas, como devem calcular, eu não vou aplicar no meu cabelo. Não tem sentido, porque eu já tenho um cabelo bastante leiro. Portanto, não tem sentido, mas eu não queria deixar esta informação, porque acho que pode ser útil para algumas de vocês. E por isso, já sabem, malta, acho que expliquei tudo. Acho que deu para ser claro. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Por isso, não deixem de experimentar, malta. Nem que seja uma vez, YOLO. Até porque isto sai, malta. Se tudo o resto falhar, vocês lavam o cabelo e isto vai saindo. Portanto, não há como ter medo. E com isso, chegamos ao fim deste vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deu-me um gozo enorme poder experimentar isto com vocês aqui no canal. Espero, acima de tudo, que este vídeo tenha sido útil, informativo e claro também. Porque, de certeza, que havia muitas de vocês que tinham medo de experimentar ou nunca tinham ouvido, assim, uma explicação um bocadinho mais tintim por tintim desta gama colorista. Portanto, eu espero muito que tenha correspondido às vossas expectativas. Espero que também tenham gostado do resultado, obviamente. Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar o vosso gosto. De subscrever o canal é muito importante para continuarmos a crescer. E já são uns quase 90 mil aqui no canal. Deixem nos comentários qualquer dúvida que tenham. E também, já agora, partirem a vossa experiência, se já tiverem experimentado também esta gama colorista. Digam-me como é que foi. Tenho todo o gosto em saber. Portanto, não se esqueçam de deixar também as vossas opiniões aqui em baixo. Não se esqueçam também de me seguir nas outras redes sociais. Os links estão todos aqui em baixo. E, de resto, estamos despachados. Espero que a luz não tenha adulterado demasiado a qualidade deste vídeo. Porque não é mesmo fácil filmar quando o sol está sempre a entrar assim, malta. Portanto, espero que tenha ficado tudo ok. E por hoje é tudo. Estamos despachados. E vemos-nos, então, no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto